Eu estou indo morar na casa do professor de la barreira. Na casa do professor? É. E o que que isso tem de mal? Com o professor sim, eu posso ter tudo o que eu sempre quis. Você não pode fazer isso, Tereza. Você não ama. Não me fale de amor. O amor não serve pra nada, mamãe. Eu só perdi o meu tempo. Eu não vou te deixar. Me dá isso. Por favor, nem você, nem ninguém mais vai me pedir, mamãe. Solta! Solta isso, Tereza! Solta a minha mala! Solta! Eu vou pra onde eu quiser. A mala é minha e eu vou levar. Solta! Eu não vou te escutar. Eu já estou cheia de você. Eu já disse que eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Bebê. Feliz aniversário, meu amor. Oi, bebê. Ah, que coisa mais linda. Obrigada, bebê. É, agora eu só trouxe essa florzinha bem simples. Depois eu dou o seu presente. Ai, bebê. O que eu quero é que a gente sempre fique junto. Eu quero ver se no próximo aniversário comemoramos como maria e mulher. Porque no ano que vem, eu te juro, bebê, eu já quero estar casada. Com você ou com outro. Aida, você vai ser só minha, tá bem? Oi, pois então se apressa, bebê, porque eu te adoro. Mas se demorarem me pedirem casamento, olha, bebê, olha o que pode perder, hein? Olha, como você quer que eu case com você se eu não tenho nada? Então o problema é a questão de dinheiro, bebê. Claro que sim. Não é nem justo eu casar com você pra te dar uma vida miserável. Como vou satisfazer seus desejos se eu não tenho nenhum centavo? Fica frio, meu amor. Fica frio, bebê. Eu não sei por que ultimamente você tá assim, todo nervoso, ansioso, não sei. Fica tranquilo. Ai, meu amor, é a pressão. É, se eu não me der bem nesse último semestre, a minha mãe vai tirar até a miséria de dinheiro que ela tá me dando todo mês. Vê se dá um tempo, tá? Tá, bebê. Boa noite. Boa noite. Seu por filho. Hein? Essa é a regida, minha esposa. Seu por filho é o meu patrão. Muito prazer. O que a senhora quer? Desculpe eu incomodar na hora do trabalho, mas é que eu preciso falar com o Armando. Armando, você tem que vir pra casa imediatamente. Ele tem que esperar até a oficina fechar. E falta meia hora, senhora. É uma emergência, senhor. Novamente, eu vou dizer que isso não é permitido. E se quiser sair agora, à vontade. Mas não precisa voltar. O que você quer, Mariano? Falar com você. Eu tô ocupada, então espero que seja rápido. Teresa, eu te amo. Mas eu não posso passar minha vida pensando o tempo todo em como vou ganhar dinheiro. Eu sei. E hoje isso ficou muito claro. E eu não sei porque eu perdi tanto tempo pensando que você podia mudar. Você é tão medíocre quanto todos dessa vez. Já chega, Teresa. Não permito que continue com esses insultos. Mas não são insultos. É só a realidade. Se é isso que você realmente pensa, jamais poderemos ficar juntos, Teresa. Quer saber? É melhor terminarmos. O quê? Você tá terminando comigo? Mas por que a surpresa? Parece que é exatamente o que você quer provocar. Com certeza. Porque se eu terminasse, você ia viver implorando pra gente voltar. Mas eu não volto nem pra você e nem pra esse maldito lugar nunca mais. Eu não posso te dar o que você quer, Teresa. Eu não tô disposta a deixar de lado nem meus princípios, nem meus valores. Então fica você com eles. Acha que me preocupa se a gente terminar? Olha pra mim. Com isso eu posso conseguir o homem que me der na telha. Se é isso que você quer, tudo bem, tá? Você tem todo o direito de fazer o que achar melhor. Eu vou é procurar um homem que me mereça. E não um fracassado como você. Eu vou é procurar um homem que me der na telha. Adeus, Teresa. Você pode ter o homem que quiser. Mas não vai ser quem você ama. Eu prezo muito meu trabalho. Porque é o único que eu tenho pra viver, mas... Desculpe, seu Porfírio. Minha filha vem primeiro. Sei, sei. Já entendi. Isso é uma emergência. Anda, vai louco. Mas esse rapaz que espere até o senhor voltar para fechar. Se quiser, eu até posso fechar sozinho. Antes eu fechava e... Bom, desculpe. Eu já sei que o de antes não conta. Se quiser, eu te espero para fechar, seu Armando. E que tudo dê certo. Tá, vamos. Eu me troco rápido. Volte ao trabalho. Para de perder tempo. Vai logo trabalhar. Anda. Deixa de ser convencido. Você acha que eu só posso amar você? Como? Como, Mariano? Se você só me oferece uma vida de muitos sacrifícios e de espera. Teresa, a vida é assim. Não se pode ter tudo o que tem vontade. Entenda, Mariano. Agora eu quero aproveitar minha vida. Agora que eu sou jovem. Está muito enganada, Teresa. As coisas que você quer, na realidade, não têm esse valor. Você vai cometer um grande erro. Não. Não. E quem está cometendo um erro é você. E me deixa em paz. Me deixa em paz. Você para mim não é mais nada. Não. 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 Então você conseguiu o financiamento para o projeto do Mariano, papai Sim, filha Eu dei a notícia agora há pouco Que ótimo Porque apesar de você ter dito isso hoje, ele estava tão triste Por quê? Mas o que houve? A Tereza e eles brigaram Por isso que eu saí para falar com ela E a briga foi tão séria assim? Bom, a Tereza me falou que era definitivo Mas eu não acredito, papai Com certeza depois vão ficar bem de novo Eles não conseguem viver um sem o outro O Mariano botou tudo a perder, Rosinha Tudo O que houve, filha? Sua mãe disse que quer sair de casa É, papai A minha mãe resolveu me bater Ela não me ama e não tem mais por que eu ficar aqui Por favor, filha Entenda que... A única coisa que eu entendo É que esta é a vida que vocês decidiram ter juntos Mas eu Eu vou morrer Se eu ficar aqui Eu vou morrer Você sempre será um medíocre Mas daí por isso eu vou parar Eu vou fazer tudo o que for necessário Para sair dessa maldita pobreza O que for Eu vou procurar um homem que me mereça E não é um fracassado como você Você pra mim não é mais nada Filhinha, pode até não gostar dessa vida Mas e a que você tem? Você é nossa filha Esta é sua família Você já me prenderam muitos anos aqui Mas chegou o momento de eu ir embora O que tem de errado em querer progredir? Isso não tem nada de errado O que é terrível É a forma como quer fazer isso Humilhando Desprezando os seus E o que é pior O que ainda é pior Por favor, filha Por favor, não vá embora Papai Você me educou pra isso Pra procurar uma vida melhor Pra sair daqui E mesmo que eu quisesse ficar Papai, eu não posso Eu não posso Você viu a maneira como a mamãe me desrespeita Não é isso, filha Eu não vou te deixar ir pra casa desse professor Como? Você vai viver com ele sem ter se casado? Combinamos que ele iria esperar O que está dizendo, Armando? Esse homem esperar o quê? Desculpe, Regina Eu não te disse nada antes porque... Mas o que está havendo, Armando? Tereza Por acaso, entre você e esse homem Outra vez vai pensar mal de mim, mamãe Isso é o cúmulo Viu só, papai? Viu só? E pra isso que você quer que eu fique Eu já sou maior de idade E eu não quero mais ficar aqui nesse lugar Amando, me explique o que está acontecendo O professor falou comigo Ele se apaixonou por nossa filha Eu sabia que esse homem tinha outras intenções com minha filha Eu achei que a Tereza era só grossa comigo Mas ela é grossa com todo mundo Para de ficar criticando a minha afiliada Não, não é questão de criticar Mas se ela fez isso com o Mariano Imagina só, minha Joaninha Ir embora da festa porque não foi onde ela queria E com certeza o Mariano é cego Ele gastou toda a grana dele pra pagar as dívidas do seu Armando Eu sei Mas de qualquer jeito, se é assim agora Imagina como vai ser depois de casados Isso não importa O que importa é o amor Mas pro seu governo Quando a fome entra pela porta O amor sai pela janela E vai, para de falar mal da minha filhada Eu não estou gostando Mas eu estou falando a verdade A Tereza agiu mal Quer saber? Fora daqui Não Fora daqui agora Porque na minha casa Ninguém vai falar mal da minha filhada Agora mais essa Estamos brigando Mas a culpa não é minha A culpa é da Tereza Eu não estou dizendo O que? Sai daqui Anda Anda Vamos, dá fora O que é isso? Fora, anda Anda, anda, vai Você já me cansou Eu vou voltar, hein Eu falei com ele Ele disse que gosta de verdade da nossa filha pra se casar Ai, por favor, Armando Se ele gostasse de verdade Não estaria tirando ela de casa assim E sim, já casada e dentro da lei Calma, Regina Isso vai te fazer mal Não posso Eu não me acalmo Eu não me acalmo Até Tereza dizer que vai ficar nesta casa Eu vou falar com ela, tá? Ela não pode ir Não pode ir Filha A sua mãe tem razão Não pode ir pra casa desse professor Ai, papai Parece que você não me conhece Eu não vou me entregar pra um homem Se não me casar Eu sei, filha Eu te conheço Mas sair da sua casa Além do mais E o Mariano? O Mariano se comportou muito mal comigo E eu já tinha dado muitas oportunidades pra ele Mas a humilhação de hoje foi o cúmulo Você o ama Já falaram até de casamento Mas ele Ele não mudou Como ele tinha prometido Eu Eu já não sinto mais a mesma coisa pelo Mariano E eu preciso refletir Sobre os meus sentimentos Mas para isso Não tem que sair desta casa Ai, papai Vê se me entende O Mariano não cumpriu Nenhuma das promessas Que ele me fez Enquanto o professor me respeita É bonito É rico E é bom E por que Por que eu não posso ficar com ele? Por que não? Você mesma disse que está confusa É melhor agir com calma Olha, eu tenho que tomar uma decisão agora, papai Eu não posso E eu não quero continuar assim Mas com esse professor você pode namorar Depois escolher O que não fica bem é você ir morar na casa dele Pelo que vão pensar Esquece, papai Eu não vou deixar de fazer nada por isso Se você acreditar em mim E souber como estão as coisas O que os outros vão pensar Não me interessa Não me importa E nem sequer A minha mãe Porque ela não entende Nem vai entender nunca Teresa Por que não? Me abraça Me abraça, paizinho Você sabe o quanto eu te amo Você sim sabe como eu sou Você acredita em mim, pai Eu achei que hoje eu ia só comemorar Eu estava feliz porque finalmente Depois de sei lá quantas Noites acordadas e sacrifícios Eu me formei Mas virou o pior dia da minha vida Eu percebi que a Teresa Não está disposta a me esperar Mas tem certeza de que essa briga foi tão séria? Foi E dessa vez foi definitivo Não, não fala isso A Teresa é como as pombas Que por mais que se afastem Sempre voltam para o ninho Eu é que nunca devia ter voltado com a Teresa De alguma maneira eu sabia Que nunca vou poder satisfazer Todos os caprichos dela Por que diz isso Mariano Se você já é um médico? Para ela não é suficiente Desde que ela entrou para essa Faculdade para ricos Sabia que ela apostava muito alto na vida Só que eu quis me enganar Estava cego de amor Não fica assim tão para baixo Mariano Pense que assim que os dois Tiverem suas vidas encaminhadas Que vão poder melhorar muito, não é? Nunca no nível que a Teresa espera Para isso teria que esperar anos E ela não está disposta a esperar E eu também não Eu não vou trair meus princípios Para crescer rápido Ah, isso não Filho Você sabe que Eu gosto muito da Teresa Mas eu não gosto Que ela te machuque Você merece uma mulher Que te ame pelo que você é E não pelo que possa chegar a ter Eu não queria que soubesse Dos meus problemas Mesmo que não me dissesse nada Eu não sou cego Bem que eu percebi Que vocês brigaram E fico triste por você Você é um bom rapaz Tem que estar muito orgulhoso De tudo que você conseguiu Mas principalmente Do grande coração que você tem Vai achar uma mulher Que saiba valorizar seus esforços Ah, papai, eu sei Mas por que não a Teresa? É ela que eu amo E que não vou conseguir esquecer nunca Meu filho O quarto já está arrumado? Já, Arthur Eu arrumei como você pediu Acha que ela vai ficar à vontade aqui? Claro E o melhor é que vai poder tratá-la De outra forma Não leve por aí o assunto, Luisa A Teresa vem porque teve um problema Em casa E o que temos que fazer É apoiá-la É É que É chato brigar com os pais, não é? Bom Mas o que eu queria dizer É que isso é uma aproximação Diferente entre vocês Eu teria preferido Que a Teresa tivesse entrado aqui Como minha esposa E vivendo uma Boa relação com os pais Mas eu vou conversar com eles E o que vai fazer? Você vai reclamar do modo que a tratam? Arthur A Teresa já te disse Que não quer que você brigue com os pais dela É que eu Acho tudo isso muito estranho Eu quero ver na verdade O que a mãe dela quer Ao tentar aproximá-la do tal de Mariano Talvez Esse rapaz esteja Eu não sei Esteja pressionando a mãe dela De alguma maneira Mas se for isso Eu vou colocar esse rapaz no lugar dele Já chega de choro, né? Eu agora tenho muitas coisas pra fazer Já temos dinheiro pra montar o consultório E quero trabalhar só pra isso Pai, o senhor me disse que podemos montar aqui, não é? Por isso temos que abrir espaço Porque tem que ser um consultório Com tudo o que é necessário Uma sala de espera Para os pacientes Lugar para armazenar medicamentos Eu vou adorar ajudar Mas só que eu vou ter que dormir no banheiro Porque não vai ter lugar Mas se servir Eu também tenho a minha casa Afinal, eu sou sozinho Também é bom pra Joaninha ver Que a minha casa é direitinha Que eu não tô levando mulheres pra lá E essas coisas que ela pensa É, Luísa Daqui a pouco eu tô indo pra ir com o Jacinto, tá? Por favor Olha, eu já te disse Eu não quero que a minha mãe Faça uma grosseria Com você ou Ou com o professor Se ele quiser conversar Eu prefiro que seja Quando ela estiver mais tranquila Obrigada Essa mulher foi minha amiga Maldito sei aquel dia Robou o que mais queria E tudo por ambição Eu sei que ela é tão bonita Que ela parece bonita Mas é um anjo al caíto E ela é uma maldição Essa mulher é mala Essa mulher faz daño Essa mulher não quer Essa mulher te miente Essa mulher é mala Trae veneno nos lábios Su caricia é insulto Para tu coração Está jogando contigo Essa mulher é uma perfeita É pura traição